Acesse o nosso site www.opusdei.pt www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Vai ser quando na guerra dos judeus contra os romanos Ao contrário da cidade de Séporis Da cidade de Tiberíades Que abriram as portas aos invasores Aqui os judeus lutaram e guerrearam E como eu falei para vocês lá dentro Quando estavam no barco O mar se tingiu de sangue O começo do movimento sionista Por volta do ano 1900 Judeus que vêm da Polônia Principalmente da Polônia Eles se assentam aqui na margem Do lago Tiberíades E eles levantam um kibbutz Uma palavrinha sobre... A palavra kibbutz em hebraico é da palavra Lechabetz, juntar Tudo em hebraico O formato das palavras Eles têm sempre um significado muito grande Como eu falei no ônibus para vocês Lembram vocês como se diz a palavra esmola em hebraico? Dakar E como é justo em hebraico Tzadik Como é justiça Tzedek Ou seja Em hebraico quando você fala a palavra esmola Que é completamente desconectada De qualquer outra coisa em português Em hebraico Você deu esmola Você fez justiça Perante Deus Sempre é Daí a gente vai entender Tantas vezes que voltam A repetir Tanto no antigo testamento E fulaninho Dava esmola Ele dava esmola Ele dava esmola Ou seja Ele fazia justiça Antes de mais nada Aqui nesse grupo de judeus Que vieram morar aqui Eles fundaram um kibbutz A palavra kibbutz Como eu disse Juntos E a ideia era No começo De permitir que o máximo de pessoas Pudessem participar do trabalho Dentro do kibbutz De forma positiva Então eles criaram uma sociedade Única Um socialismo utópico Onde cada um dá O que pode E recebe o que ele necessita Ou seja Você está no kibbutz Em princípio Não tem que ter Nenhuma diferença Entre o diretor da fábrica E a mais simples E a mais simples das funcionárias Porque se a mais simples das funcionárias Não tiver fazendo o trabalho dela Isso que o diretor Está excelente Ele tem que Alguém tem que limpar o escritório dele Alguém tem que consertar o telefone dele O técnico Senão ele não vai poder falar e dar as ordens Em outras palavras Essa era a ideia do kibbutz Entre os membros desse kibbutz que viviam aqui Esse que nós estamos vendo Ele e Galaron É o tipo do que nós chamamos O novo O novo judeu Não aquele O judeu que a gente conheceu na Europa O judeu da diáspora Esse daí Ele nasceu aqui em Israel Ele nunca falou outra língua Que não fosse o hebraico Porque muitos judeus falavam na Europa O yiddish Esse judeu Que é um dialeto do alemão Outros judeus que viviam Vamos dizer Na Turquia Ou no Marrocos Falavam ladino Que é um dialeto do espanhol Ele não Ele nasceu já aqui dentro de Israel E ele e outro jovem Da mesma faixa etária dele Vão ser a mão direita e a mão esquerda De uma força judia combatente Chamada Palmar Palmar que é tropas de choque E essa tropa de choque Quando começa a guerra de independência Eles vão ser a espinha dorsal Do exército israelense Eles vão ser aqueles que vão levantar Todo o projeto Da fundação do Estado de Israel E conseguir Impedir o avanço De sete exércitos árabes Que avançaram aqui Então E Galanon ele foi general Quando ele tinha 26 anos 28 anos Vocês podem imaginar Isso é a idade hoje em dia Que um cara é Aqui o Israel major Ele já era Chegou ao generalato Nessa idade Nós vamos agora fazer Esse museu Ele é construído No formato de que a gente É em espiral E vamos Simplesmente andar Para dar uma olhada Que é interessante Aqui vocês veem o pessoal No kibbutz Gente Essas são fotografias Toda fotografia original De gente fazendo trabalho Aqui Eu acho que eles estão Levantando os peixes E aqui É banana Plantação de banana Não existia banana em Israel Eles foram os primeiros Que trouxeram banana Para Israel Como quem veio Há 15, 20 anos atrás Para Israel Gente Minha mãe trazia do Brasil Sabe o que ela trazia De presente para mim? Duas mangas rosas Esse era o meu sonho Comer manga Hoje em dia Quando você está Eu entro em um supermercado No Brasil Eu olho Opa Que manga Tome Da onde é que ela Tome De Israel Aqui não existia manga A manga israelense É uma manga Que foi É toda ela De engenharia 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 Pegaram na verdade Uma manga Eu sei disso Foi minha mulher Que fez a tradução Pegaram uma manga Da Guatemala Do México Índia E Brasil E deram uma guaribada Pegaram a casca Mais fina O cheiro Mais gostoso Você vê que por exemplo A manga Essa A manga Tome Ela não tem fibra Eu por exemplo Não gosto Que ela não tem fibra Porque eu gosto Da manga espada Que 3, 4 dias Depois que você conta Você tem que gostar E você tem que enxergaria E você tem que enxergaria Eu vou achar E você tem que enxergaria kleinen Então A chile A chile E você tem que enxergaria A chile A chile A luta A psychologically A chile spect CAMPA Obrigado. Obrigado. Obrigado.